Olá, aqui é o Valdor Veio de Jesus, vou continuar falando aqui sobre a Ciência de Ficar Rico, nosso estudo do livro Ciência de Ficar Rico. Esse é o quarto capítulo, o quarto capítulo do livro Ciência de Ficar Rico, que é o primeiro princípio da Ciência de Ficar Rico. Hoje, nesse quarto capítulo, vamos falar sobre o primeiro princípio da Ciência de Ficar Rico. Nesse quarto capítulo, ele começa falando assim, ele fala, o pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. Então, esse primeiro capítulo, ele vai começar a falar sobre os pensamentos, o poder dos nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de pensar. Ele vai falar que toda a riqueza do mundo é criada a partir dos nossos pensamentos. Ou seja, esse livro aqui, ele surgiu porque ele pensou nesse livro, ele teve a ideia de criar o livro, ele pensou, ele focalizou, ele focou suas atenções e criou esse livro. Os luminários que estão iluminando aqui, agora iluminando esse vídeo, foi a ideia de alguém para poder facilitar a vida de outro alguém. Talvez, para produzir esse próprio vídeo, essa câmera que está nos filmando agora, ela teve ideia, ou seja, ela é um pensamento. Ou seja, ela foi falar, os nossos pensamentos, ele vai, nós pensamos na forma e imprimindo essa forma na substância informe, que é essa substância amorfa que ele trata no livro, que na Polo Rio chamou de inteligência infinita, mas que ele trata de substância amorfa, imprimindo esses pensamentos, essa substância amorfa, nós damos forma à coisa imaginada. Só que aqui tem um cuidado, por exemplo, se pensar, somente pensar, somente mentalizar, digamos, eu começo a me imaginar, eu sou um milionário e vou andar aqui na minha lancha, por aí, no meu carro, na minha Ferrari, na minha mega mansão e tal. Só que só isso, só focalizar, só mentalizar isso, não vai, de fato, gerar essa coisa, não vai criar isso. Ou seja, ele veja o livro alerta que nós ainda não chegamos ao patamar de, de fato, pensar nessa forma e da forma imediata dessas coisas. Ele dá o exemplo de um carvalho, de um carvalho, que nós pensamos nesse carvalho, mas ele não tem essa forma imediata do carvalho. Isso leva anos para esse carvalho se formar uma árvore adulta. A mesma coisa acontece com nós nos pensamentos. Nosso pensamento vai dar forma a essas coisas e ele vai criar essas coisas, trazer esses pensamentos em realidade. Só que, quando nós pensamos nisso, nós vamos atrair condições que possibilitem a realização desses objetivos, desse objeto pensado, desse objetivo imaginado, dessa vida visualizada, enfim, desses pensamentos, dessa criação imaginária que nós temos na nossa mente para nossas vidas. Por isso é importante você ter esses objetivos definidos. Mas não é esse objetivo definido, essa imagem mental, que é muito abordada no livro, não é isso que vai, de fato, criar a coisa em si. Ele vai atrair as possibilidades, atrair as condições. Se é algo que você precisa de dinheiro, se você está imaginando dinheiro, ele vai atrair condições, por exemplo, de comércio, e você criar produtos, criar material. Hoje em dia está muito fácil, está muito fácil você começar a criar produtos de gerar dinheiro, de gerar renda residual. E eu mesmo estou criando o meu próprio produto, um exemplo. Eu mesmo estou criando o meu próprio produto para criar a renda residual. Criando a renda residual. Ou seja, além do meu negócio, eu estou ramificando esse negócio. Eu tenho isso criado, eu tenho isso desenhado em cartulina, para você ter ideia, quando eu comecei a estudar, eu tenho isso desenhado em cartulina. As minhas fontes de renda estão desenhadas. E eu estou começando a ramificar essas fontes de renda. Então, essa imagem está começando a se formar, a se tornar real. Mas não é, não foi assim, eu pensei e lá saiu essas coisas. Então, simplesmente eu comecei a agir, começar a manter essa imagem na minha mente, por isso eu tenho desenhado na minha cartulina, eu tenho isso escrito, eu tenho meu plano numa folha de caderno de desenho, de desenho, eu tenho isso para o passo a passo, eu tenho escrito, igual como você desenha a planta da casa, eu tenho a minha vida desenhada numa cartulina. De onde vem as minhas fontes de renda, as coisas, enfim, está tudo lá. Aí eu vou agindo para criar essas coisas. Então, aqui muita gente se perde, ele fica naquela ideia de mentalizar as coisas e acha que isso vai criar de fato aquela realidade. E não é bem assim, né? Eu gosto muito da frase do Joey Vitale, que ele fala no filme Segredo, que quando a ação estiver lá, quando a inspiração estiver lá, quando a oportunidade estiver lá, haja. Ou seja, quando a inspiração estiver lá, quando chegar a oportunidade, você tem que agir. Você vai pensar, você vai imaginar, você vai fazer tudo isso que é ensinado no livro e agir também, conforme é ensinado no livro. Fazer as coisas tudo de uma determinada maneira, pensar dessa maneira correta, que ele bate muito nessa técnica de pensar dessa maneira correta e agir da maneira correta. E você vai formar essa sua imagem mental clara na sua mente. Então, o primeiro princípio que ele fala da riqueza são os pensamentos. Os nossos pensamentos dão forma às coisas imaginadas. Contudo, é importante entender que esses pensamentos que dão forma às coisas imaginadas, você vai criar uma imagem mental clara da sua vida perfeita, do que você quer, seja dinheiro, quantidade, quantidade específica de dinheiro, seja o seu carro dos sonhos, a sua casa, férias, viagens, enfim. Você vai ter essa imagem clara. Mas isso não vai simplesmente surgir do ar, não. Isso vai atrair condições. Se você quer mais dinheiro, você vai começar a se envolver em negócios, que você quer mais dinheiro, em emprego. Ou seja, emprego ou quiser criar seu próprio negócio. Eu estou muito na área do empreendedorismo. E está fácil para todo mundo empreender hoje. Hoje as pessoas só não empreendem porque não querem ou porque não sabem. Também você não sabe porque também não quer aprender. Porque está fácil para aprender. Então, você vai começar a atrair condições para dar forma ao que você imaginou que você tem fixo na sua mente. E é isso que eu tenho observado que tem acontecido comigo e que está acontecendo com milhares de pessoas ao redor do mundo que têm aplicado essa ciência na própria vida. Inclusive, centenas de pessoas que têm feito o curso da Ciência para Ficar Rico, que é uma abordagem mais completa e mais aprofundada. Inclusive, já fica aqui, aproveitando esse gancho, fica a minha recomendação para que você, se você deseja, de fato, se aprofundar nesse assunto, se você deseja criar uma vida perfeita, uma vida real, se você quer criar mais dinheiro, mais riqueza, uma vida realmente com prosperidade e abundância. E eu recomendo fortemente que você clique no link, eu vou deixar o link aqui na descrição, para você conhecer o curso A Ciência de Ficar Rico, do professor Marcos Trombeta. É um curso completo, aborda todo o conhecimento do livro, aborda toda a experiência do professor Marcos Trombeta. E, além de que tem o material em vídeo, em MP3, em PDF, enfim, e é totalmente focado para agora, para os nossos dias atuais. Então, recomendo fortemente que você conheça esse curso, que vai te ajudar, te ajudar. E, esse era o nosso vídeo para hoje, o primeiro princípio é colocar na mente, o primeiro princípio é colocar na mente uma imagem clara do seu objetivo. Pensar, ou seja, o pensamento é a única forma de criar, é a única coisa que cria riquezas tangíveis. Agora, esse pensamento, nessa coisa, não vai gerar coisa do nada e jogar na sua frente, então, vai cair uma saca de dinheiro com um milhão de reais para você. Você vai trair situações para você produzir, você ganhar, você fazer esse dinheiro. Se for o carro, as condições de você comprar esse carro, vamos ganhar mais dinheiro para comprar o carro. Enfim, a coisa mais nada, vai cair situações, criar situações que se harmonizam para você criar o que você deseja. Então, espero que esse vídeo possa te ajudar nesse discernimento da forma de pensar, e pensar e começar a impregnar isso na sua frente, e começar o seu objetivo, colocar esse objetivo realmente claro na sua mente. E faça como eu, escreva na cartolina, desenha lá a minha vida financeira, a minha vida amorosa, a minha vida lazer, a minha vida isso, enfim. Coloca tudo que você vir na mente, seus bens, tudo que você quiser possuir, coloca lá na sua cartolina, vai ramificando tudo aquilo lá, faz igual uma planta, e coloca tudo como você quer. E cria essa imagem fixa na sua mente, cria essa imagem mental, e comece a trabalhar para isso, não fica só mentalizando, esperando que vai cair do céu, essas coisas. Comece a agir, e quanto mais você vai agindo, mais oportunidade vai aparecendo, e quanto mais oportunidade vai aparecendo, mais você age. Então, por hoje é só, fique na paz, e até o próximo vídeo. Tchau.